É mais uma, por favor. Eu te peço desculpa, mas já aconteceu um acidente de piscina. Mas é um acidente. Fica com a Catarina por lá dentro, não é? Desde que tu chegares, sabes que tudo que me estás a evitar, o que é que se passa? Desenvolvemos-nos. Cheia! 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 Estamos a tudo! Tudo! Marta Alvaz! Marta Alvaz! Tu foste capaz de fazer uma coisa desta? Para de mexer no teu passado com Miguel e volta para mim. Achas que és capaz de fazer isso? Não é apenas uma traição. É a hipótese de perder Miguel para sempre. O que é que a Luísa tem? A ameaça é real. O confronto inevitável. Entre a mágoa e o ciúme, Helena está preparada para eliminar a rival. Parece de tudo. Desfogado de tudo o quê? Foste para a cama com o meu muívo? Ou vais negar? Tchau! Tchau! Tchau!